Bom dia a todos os telespectadores. Em relação a essa discussão, eu quero deixar claro que desde o primeiro pomelo que nós fomos procurar, eles se deram e eles vieram com as propostas que nós atendemos. Tanto que hoje nós temos praticamente 140 escolas funcionando normalmente. Ontem foi uma rodada final, onde foram discutidos pontos que poderiam estar trazendo alguma divergência, mas não eram pontos muito divergentes entre nós. E chegamos a um entendimento nessa questão que em vez de ser os 6% da gratificação, eles preferiram que fosse colocado dentro desse percentual, desses valores, a questão de que 110 fosse para os professores e 80 reais para os outros trabalhadores da educação. Acreditamos que agora encerra-se a greve, já encerrou praticamente a greve, mas a minha luta principal, e quero deixar muito bem claro para todos, é por um plano de cargos, carreiras e salários justo. Eu sei que o que percebem não é um valor justo, mas nesse pouco espaço que nós estamos tendo, onde nós temos uma receita que está comprometida, onde nós temos gastos que também estão comprometidos, a nossa luta agora é junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Administração, para que uma aumente a receita e para que a outra diminua os gastos públicos. E aí nós vamos poder trabalhar com âmbitos de cargos, carreiras e salários justos para todos os trabalhadores, não só apenas da educação, mas para todos os servidores públicos e municipais. Então a gente fica contente com esse entendimento, esperamos a reformada das aulas e certamente, obrigatoriamente, haverá reposição desses dias paralisados, para que os alunos, que para nós é um ponto importantíssimo, eles não venham a ter perda. Então ficou certa a gratificação de R$ 110 para os professores e R$ 80 para os demais funcionários. E quanto ao Vale Transporte, como que vai ficar o desconto na folha de pagamento? O Vale Transporte a gente já tinha estabelecido desde o início. Quem recebe, historicamente, quero deixar claro isso, historicamente, todos os seguidores públicos eram descontados 6%. Na nossa gestão agora, o que nós dizemos? Quem recebe até R$ 800 está isento, não irá ser descontado mais. De R$ 801 a R$ 1.300, ele será descontado em 3 pontos percentuais. De R$ 1.301 a R$ 1.600, 4%. De R$ 1.601 até R$ 1.900, em R$ 1.900, será descontado em 5%. E aqueles que recebem acima de R$ 1.901, será mantido o desconto de 6%. Só aí já mostra um ganho, na grande, boa parte dos servidores públicos, de 6%. Que é o índice que se era pedido em termos de inflação. Então nós fizemos o Vale Transporte, pagamos, estamos pagando o quinquênio, estamos pagando o quinquênio retroativo, que muitos servidores tinham direito e não recebiam. Estamos repassando esse recurso através dos sindicatos, para aqueles pagos, servidores, todos aqueles que têm direito. É assim que nós estamos trabalhando, sempre no Tão de Fugir a Chaça.